E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e estou aqui para trazer mais um vídeo da nossa série voltada para o mercado de gols. A linha que a gente vai abordar hoje é a linha de 2.5, sempre fazendo aquele paralelo entre o over e o under. Beleza? Antes de começar a explicar detalhadamente como é que funciona essa linha, eu vou pedir para você deixar o like, deixa também a sua opinião aí nos comentários e caso você não seja inscrito, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações que é para você ficar a par de tudo o que acontece por aqui. Beleza? Então vamos lá pessoal, essa linha de 2.5, fazendo sempre aquele velho nosso lembrete. Over significa acima e under significa abaixo. Beleza? Então se você ainda não decorou, se você está conhecendo agora o mundo das apostas esportivas, nota logo em sair em seu caderninho. Over significa acima e under significa abaixo. Sendo que, quando alguém fala over 2.5 gols, ela está se referindo que a linha é para sair acima de 2.5 gols. Quando ela fala under 2.5 gols, ela está se referindo que a linha é para sair abaixo de 2.5 gols. Beleza? Então vamos lá pessoal, essa linha de 2.5, tanto nas casas de apostas que trabalham mais focadas no mercado europeu, quanto nas asiáticas, que é o caso da 1.88 bet, inclusive, se você não tem conta ainda na 1.88 bet, aqui no primeiro comentário vai ter o link de cadastro da 1.88 bet. Então se cadastra lá, tem um bônus bem legal, onde você ganha 100% do bônus, do valor depositado com o valor máximo até de 200 reais. Beleza? Na 1.88 bet também vai estar da mesma forma, apenas o 2.5. Então é simples assim. Agora vamos aqui entrar na técnica para falar para vocês quando é que você ganha e quando é que você perde. Digamos aí que você entrou no over 2.5, no caso acima de 2.5. Você entrou ali no over 2.5, a sua aposta é perdida quando esse jogo não sair nem um gol, a sua aposta é perdida quando esse jogo sair apenas um gol, e a sua aposta também é perdida se esse jogo sair dois gols. Agora, se nessa partida saiu três gols ou mais, aí a sua aposta é ganha. Beleza? Recapitulando, você entrou no over 2.5, não saiu nem um gol, red, anota o red. Você entrou no over 2.5, saiu um gol, você também tomou red. Você entrou no over 2.5, saiu dois gols, red. Aí você entrou no over 2.5, saiu três gols, aí sim você tem a sua aposta, ganha. Exemplificando aqui em placares para vocês entenderem melhor. Quando você entrou no over 2.5, se a partida terminar 0 a 0, você tem um red. Se essa partida terminar 1 a 0, você também tem um red. Se a partida terminou 1 a 1 ou 2 a 0, você também tem um red. Agora, se essa partida terminou 2 a 1, 3 a 0, ou qualquer placar que saia três gols ou mais, aí sim você tem a sua aposta, ganha. Pode anotar o Gwyn na planilha. Agora vamos falar do under, que é abaixo. Você entrou no under 2.5, se esse jogo não saiu nem um gol, a sua aposta é ganha. Se esse jogo saiu apenas um gol, a sua aposta é ganha. Se esse jogo saiu dois gols, a sua aposta também é ganha. Agora, se esse jogo saiu três gols ou mais, você tem um red e a sua aposta é perdida. Vamos exemplificar aqui nos placares. Quando você entra no under 2.5, a partida terminou 0 a 0, Gwyn. Sua aposta é Gwyn. Se a partida terminou 1 a 0, a sua aposta também é Gwyn. Se essa partida terminar 1 a 1 ou 2 a 0, Gwyn também. Anota o Gwyn. Agora, se essa partida terminar 2 a 1, 3 a 0 ou qualquer placar que saia três gols ou mais, aí a sua aposta é Red. Anota o Red na planilha e não vá tentar recuperar. Beleza? Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da linha abordada, que faz de 2.5. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí nos comentários que a gente vai procurar responder você. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!